Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Ação Sustentável, o programa que fala de sustentabilidade, meio ambiente, produção, desenvolvimento, título verde. A gente tem uma gama de assuntos aqui ultimamente que está bem diversificada. Diversidade tem tudo a ver com ambiente, ambiente com sustentabilidade e é por isso que a gente vai hoje falar a respeito dessa sustentabilidade científica. E na ciência, ninguém melhor para falar conosco do que o nosso querido Instituto de Pesquisa, a Embrapa. E eu converso com o chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, o Marcelo Morandi. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável. Obrigado, Samanta, pelo convite. É sempre uma satisfação falar com vocês. Muito obrigada. Vamos começar falando da parte mais difícil, da parte mais polêmica. O meio ambiente tem sido realmente uma pauta, tanto para mercados, investidores, para o comércio internacional. A gente viu no Fórum Econômico de Davos do ano passado sustentabilidade ser o tema. Do ponto de vista científico, do que a Embrapa tem desenvolvido com relação ao meio ambiente, o Brasil, independente do julgamento externo, está bem ou está mal na sustentabilidade? Nós temos tecnologia, conhecimento para agricultura tropical, como nenhum outro país tem, do cinturão tropical. Então, nesse sentido, nós temos todo um arcabouço muito bem montado de agricultura sustentável no país. Mas nós ainda temos problemas na execução de alguns desses processos. Então, nós ainda temos problemas, mas nós temos conhecimento, tecnologia e empreendedorismo suficiente para termos uma produção muito sustentável. Nós precisamos ajustar, acertar alguns detalhes de produção, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito bem montados, tanto no arcabouço técnico-científico, quanto até mesmo no arcabouço de políticas públicas para nos promover como uma grande nação sustentável na produção agropecuária. É muito bom ouvir isso de você, o Marcelo Moran de agrônomo, mestre, doutor, né, em produção, nessa agronomia. E eu, do ponto de vista jurídico, tenho a mesma opinião que você. Eu entendo que o Brasil está pronto. Você falou do ponto de vista técnico-científico, eu falo do ponto de vista legal. Nós temos uma das melhores legislações, código florestal, política nacional de recursos hídricos, de resíduos sólidos, lei de biossegurança, biodiversidade. Então, nós temos um arcabouço jurídico pronto. Eu, particularmente, entendo que nós temos no Brasil muito desconhecimento. Eu falei esses tempos com a chefe-geral da Embrapa, de cocais, que era da Embrapa Solos. E ela fez uma comparação a respeito do tanto que a gente não conhece do nosso solo. E eu acho que também é esse tanto que a gente não conhece da nossa biodiversidade. Será que a gente consegue, com esse Brasil que não investe muito em pesquisa, avançar nesse ponto, Marcelo? É nem uma questão se nós conseguimos. Nós temos que, Samanta, porque é o futuro que nós precisamos. Se a gente não investir em ciência e tecnologia hoje, para conhecer essa biodiversidade, para criar realmente uma bioeconomia que nos faça ter um diferencial de competitivo, uma vantagem competitiva sem igual no mundo, nós vamos perder esse bonde. E se a gente perder esse bonde, na ciência você não recupera esse tempo perdido. Então, o investimento em ciência, em conhecimento, em tecnologia, por exemplo, para a gente transformar essa grande riqueza que nós temos em biodiversidade em riqueza para a população, em riqueza para o comércio internacional, em riqueza para o meio ambiente, a gente vai ficar para trás. A gente vai perder isso. Então, é o momento de se investir. E nenhum país cresce sem investir em ciência e tecnologia. Não é puxando o saco, puxando a farinha para o nosso lado, porque eu trabalho em uma instituição de pesquisa. Mas isso é o que a história nos mostra, que todos os países que realmente avançaram na vocação deles, avançaram com investimento em ciência e tecnologia. E a nossa vocação é ser uma grande bioeconomia. Talvez a maior bioeconomia do planeta. Mas, para isso, a gente precisa, de fato, investir em usar essa riqueza para a produção de uma bioeconomia sustentável, para a gente poder pautar o mundo com essa bioeconomia. E não ser pautado por ele. Eu concordo. E eu puxo toda a farinha para o lado de vocês, viu? Você não precisa puxar. Eu entendo que o Brasil tem uma necessidade estrondosa de investimento em pesquisa. e que, mesmo sem investimento, o nosso povo é muito talentoso, né? Porque eu vejo aí o sucesso da Embrapa no desenvolvimento da agricultura tropical. O que a gente fez com o Cerrado Brasileiro é uma coisa que as pessoas jamais imaginariam que pudesse acontecer. Quais são os projetos, Marcelo, em que a Embrapa Meio Ambiente está trabalhando hoje com mais força? A gente sabe que tem bastante coisa acontecendo, mas quais são os projetos que estão mais no foco hoje? Eu vou te falar das quatro grandes áreas que a gente está atuando, onde a gente tem projetos fundamentais, dando alguns exemplos aí desses projetos. O primeiro, na área de bioprospecção, já que a gente está falando aqui de biodiversidade, bioprospecção. A gente trabalha no desenvolvimento de produtos a partir da biodiversidade, especialmente pensando no controle biológico, por exemplo, de pragas e doenças. Então, nós temos aqui um grande banco de micro-organismos, com mais de 20 mil organismos, de todos os ambientes, biomas do país e ambientes que a gente chama de ambientes extremos. Então, a gente tem desde organismos da Caatinga, até Manguesais, Amazônia e até da Antártica, que está fora do nosso território físico, mas está dentro do território mundial, aí onde o Brasil tem uma estação de pesquisa. Então, nós temos uma riqueza de coleção de micro-organismos que a gente explora para quê? Para diferentes fins agrícolas, como inoculantes, agentes de controle biológico e até industriais, para produção de fermentações e de produtos químicos a partir da biomassa. Então, essa é uma grande área que nós atuamos. Uma segunda área é na frente ali de avaliação de impacto e mudanças climáticas. Eu vou citar um exemplo de um grande projeto que a gente tem trabalhado nessa linha, que é o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Então, nós unimos as equipes de mudanças climáticas e as equipes de avaliação de impacto para criar um mecanismo de calcular a sustentabilidade. A gente fala muito em sustentabilidade, mas como cientista, se a gente não tem métrica, a gente não consegue transformar isso em gestão. Então, a gente conseguiu transformar isso em gestão a partir da criação da RenovaCalc, dentro do programa RenovaBio, onde a gente transforma todas as práticas de produção da biomassa, desde lá do produtor de biomassa até o uso desse biocombustível. A gente conseguiu transformar isso em uma métrica que a gente chama de pegada de carbono, avaliação de ciclo de vida, que é o termo mais técnico, aonde a gente consegue, então, quantificar isso. A gente consegue trazer números e facilitar a gestão disso. E esses números, eles são transformados, em última instância, em recursos, em dinheiro, a partir da comercialização dos créditos de carbono do RenovaBio. Então, esses são dois exemplos de projetos que a gente tem atuado. E uma terceira área que a gente atua é na parte de sistemas de produção sustentável. E aí nós temos uma forte inserção, por exemplo, no plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Então, a gente tem feito toda a parte de monitoramento e avaliação da implantação do plano ABC. E o plano ABC, como todo mundo conhece, envolve várias tecnologias, plantio direto, integração, lavoura, pecuária e floresta, recuperação de pastos, fixação biológica de nitrogênio, todas essas tecnologias que também precisam ser quantificadas, precisam ser mensuradas. A gente fala, nós temos uma produção muito sustentável, como que a gente mede isso? Como que a gente compara isso? Como que a gente informa isso? Para quem está fora do sistema de produção, ou seja, seja fora do país, ou até mesmo aqui dentro do país, a nossa população urbana, que às vezes conhece muito pouco de como é feita a agricultura, de como é feita a produção. Então, a gente tem criado essas métricas, esses cálculos de como monitorar tudo isso. E aí, obviamente, a gente trabalha com toda a parte, por exemplo, de preservação de abelhas nativas. Nós temos uma grande coleção de abelhas nativas aqui e desenvolvimento de sistemas de produção de abelhas, tanto para a polinização, quanto para a produção de mel e outros produtos derivados das abelhas. Nós temos sistemas de SAF, por exemplo, para pequenos produtores, sistemas agroflorestais, incluindo diferentes produções de plantas anuais, com plantas perenes. Então, nós temos uma série de projetos sempre com esse foco em gerar sistemas que sejam sustentáveis e que não seja só para o pequeno produtor, nem só para o grande produtor. É para a agricultura brasileira. E a agricultura brasileira é um mosaico. Para a produção, né? É para a produção. Exatamente. É um grande mosaico que vai desde o grande produtor de commodities, de grãos, até o pequeno produtor que está ao redor das grandes cidades que nos fornece alimentos. Que são maioria em número, né? Mas que são minoria em área. Às vezes, as pessoas não conseguem fazer essa correlação e acabam dizendo ah, mas tem muito grande produtor. Não, tem muito pequeno produtor. A grande esmagadora maioria é de pequenos produtores, mas a soma das grandes áreas é muito grande ainda. E eu vejo realmente, assim, ao longo da história, isso está se transformando aos pouquinhos, né? Exatamente. Mas todo esse mosaico tem uma grande importância, né? Porque cada nicho desse de produção ou cada local desse de produção tem a sua importância muito grande. Então, a gente precisa valorizar toda a produção brasileira. E essa grande diversidade da produção brasileira que é um grande ponto de fortaleza nosso. Tanto quando a gente pensa nas grandes produções e que garantem a nossa balança comercial, que garantem a nossa inserção em mercados internacionais, até mesmo, por exemplo, a gente viu agora, durante essa pandemia, que não nos faltou verduras, não nos faltou frutas, não nos faltou nenhum produto da nossa cesta básica. Exatamente por quê? Porque a gente tem toda essa rede dos grandes produtores que estão voltados para exportação e dos pequenos produtores, médios produtores e, às vezes, até alguns grandes produtores que estão produzindo para alimentar os nossos mercados internos. Então, a gente tem essa... Essa é a grande fortaleza do Brasil. A nossa diversidade também no sistema de produção. A gente percebe até no mercado financeiro, que todo mundo aconselha os investidores diversifique para diminuir o risco. A gente já diversifica na nossa produção há bastante tempo, é uma característica do Brasil. Mas eu queria voltar um pouquinho nesses programas todos que você citou, eu estou aqui encantada, porque cada um deles é uma ferramenta de trabalho nossa. Quando a gente fala no RenovaBio, todo o mundo, o Brasil emite 2% de gás de efeito estufa, o Brasil está no Acordo de Paris, os maiores emissores, China e Estados Unidos, não conseguiram implantar nenhuma política efetiva de descarbonização da economia, e o Brasil, que produz lá 2%, conseguiu chegar com o RenovaBio, que foi uma inovação sensacional, com esse desafio de medir, como é que se faz uma calculadora que mede a sua pegada, que mede o que você deixa de emitir, enfim, e vocês conseguiram isso, então, assim, eu acho que foi um divisor de águas mundial, inclusive, do ponto de vista de mudança climática. E agora, eu acho, assim, que todos os, tanto a parte de sistemas de produção, que a gente sabe que o ABC, agricultura ABC hoje, tem 10 anos, vamos para os próximos 10 do sistema ABC, mas que são coisas de dentro de casa, plantio direto é daqui, integração, lavoura, pecuária, floresta é daqui, então, orgulha muito o brasileiro. Mas eu queria falar um pouquinho da tal da bioprospecção. Estou impressionada com o tanto de micro-organismos que vocês têm aí, porque a gente fica pensando como que fica esse banco, né? Todos os bichinhos guardados aonde? Para um advogado é difícil até de pensar. Mas eu entendo que o Brasil tem um grande potencial, talvez o maior do mundo, de bioeconomia, no sentido exatamente de fazer controle biológico de pragas, de fazer toda essa gama de serviços que essa biodiversidade pode prestar. E aí a gente tem dois desafios. O primeiro é desenvolver essas pesquisas, e essa é uma pergunta que eu quero fazer é isso, como vão essas pesquisas com a bioeconomia, com o biodesenvolvimento de produtos? E se você acredita que realmente a gente pode ser um exportador desse tipo de produto? Ótimo. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque inclusive é a minha área de atuação quanto pesquisador. é no desenvolvimento de bioprodutos. Então, a base para o desenvolvimento de bioprodutos é você ter biodiversidade. Então, a coleção de micro-organismo, ela é uma ferramenta fundamental. Por quê? Eu não tenho como a qualquer, a todo momento, estar indo ao campo explorar micro-organismos com características diferentes, como, por exemplo, um micro-organismo da Amazônia ou um micro-organismo da Antártica. Então, eu ter isso num banco de organismos onde eu posso acessar e trabalhar esse organismo para desenvolver uma característica, um produto ou uma função é fundamental. Então, esse é um grande esforço que a gente tem. Não é fácil realmente preservar esse tanto de micro-organismo. Nós temos muitos micro-organismos que nós ainda nem caracterizamos. Então, desses 20 mil que nós temos entradas no nosso banco, nós devemos ter 10%, 15% já caracterizados, já bem conhecidos. O resto está lá para, exatamente, dar continuidade a esse trabalho. Então, nós precisamos ter uma preservação contínua. Então, isso demanda vários métodos de preservação, nitrogênio líquido, ultra-freezer de menos 80 graus. Isso demanda mão de obra. Então, por isso, de novo, o investimento em ciência é tão fundamental, porque você imagina se eu não tenho recurso para manter o nitrogênio líquido. A perda que nós vamos ter pode ser uma perda irreversível, uma perda que eu nunca mais consigo recuperar. Então, a necessidade do investimento num banco como esse. E a partir daí, nós temos o desenvolvimento desses produtos. E o desenvolvimento desses produtos, nós fazemos toda a caracterização e o conhecimento científico básico para que esse organismo vire um produto. E aí, nós nos associamos a uma empresa para o desenvolvimento do produto comercial. Lembrando, a Embrapa não vende produtos comerciais. Nós licenciamos conhecimento e material genético para que essa empresa desenvolva. Então, a gente tem vários exemplos aí já de produtos. Hoje, a gente tem mais de 300 produtos biológicos registrados no Brasil. Muitos são isolados que vieram da Embrapa ou de outras instituições de pesquisa. Praticamente, eu diria que praticamente 100% desses organismos, não 100%, porque nós temos alguns que vieram diretamente de pesquisa da iniciativa privada, mas a grande maioria desses organismos, mais de 90%, eu diria, vieram da pesquisa pública, vieram do desenvolvimento dessas instituições, seja Embrapa, seja universidade, seja instituições de pesquisa, que fizeram essa parte da pesquisa básica, que ela é custosa, ela é lenta, e quando a gente está num certo ponto de maturidade, vamos dizer assim, aí sim entra o desenvolvedor privado que pega isso e transforma isso num produto. Então, é fundamental essa parceria. Sem essa parceria, a gente não consegue avançar, nem a empresa privada, porque esse investimento na pesquisa básica é custoso e é demorado, e nem a gente, porque a gente não tem essa ponta de colocar isso no mercado. Então, essa parceria é fundamental. Só para te dar alguns números, Samanta, esse ano nós estamos chegando muito perto, saiu até essa semana uma reportagem sobre isso, esse ano nós estamos chegando a um bilhão de reais nesse mercado de agentes de controle biológico para pragas no Brasil. A gente fala assim, nossa, é muito dinheiro. É um mercado ainda pequeno, se a gente pensar que o mercado dos pesticidas químicos está em 10 bilhões de dólares, um bilhão de reais é pouquinho, mas é um avanço fantástico que nós temos visto a partir principalmente do ano de 2015 para cá. Começou lá em 2010, a gente começa a ver realmente esse crescimento, mas em 2015 houve essa intensificação, então esse ano a gente está atingindo esse mercado. E hoje o controle biológico é usado desde soja, cana a alface. Ou seja, a gente tem produtos biológicos sendo usados em toda a agricultura brasileira. isso é realmente fantástico. Falando de controle biológico de pragas e doenças, se a gente for falar em inoculantes, a gente tem que lembrar da fixação biológica de nitrogênio que a gente já usa desde a década de 80, em soja, por exemplo. Só essa fixação biológica de nitrogênio clássica, vamos dizer assim, com risóbio, em deguminosas, em soja, estima-se que a gente economize por volta de 9 bilhões de reais por ano com fertilizantes nitrogenados. Isso tem um impacto tão econômico na produção e tem um impacto ambiental fantástico, porque o fertilizante de nitrogênio é uma fonte de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente está falando que nesse período saiu até um relatório agora do Plano ABC, que nesse período dos 10 anos do Plano, a gente teve uma economia próximo de 20 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa evitados pelo uso da fixação biológica de nitrogênio. Olha só, nós já estamos, na verdade, inseridos na bioeconomia. Nós só temos agora que transformar isso, de fato, num negócio e isso eu estou dando dois exemplos clássicos. Você imagina o potencial que nós temos de desenvolvimento de termos tantos outros produtos a partir dessa nossa biodiversidade. É para isso que eu gostaria de chamar atenção, porque o propósito, na verdade, até do programa do Ação Sustentável foi quebrar alguns mitos, principalmente os mitos que figuram aí na população urbana, que não conhece, que critica o agro-brasileiro, o tanto de tecnologia que nós temos sem querer, não é nem sem querer, na verdade, sim, existe uma cultura, mas virou cultural, de fato, o agricultor, o pecuarista brasileiro, usar esses métodos menos impactantes, buscar outras formas, isso nem entra na conta. Eu tenho certeza que lá no Protocolo de Paris, quando a gente foi fazer inventário de emissões, que eles levam em conta as emissões evitadas, esse tipo de coisa acaba, às vezes, passando batido, porque a gente faz há tanto tempo, o plantio direto, por exemplo, o plantio direto economiza quanto de emissão de gás do efeito estufa e quanto, quanta perda biológica de solo, só de você manter a palha em cima daquela terra, não deixar a terra exposta, sem contar que não faz carreamento de solo para cursos hídricos, enfim, só que a gente acaba tendo isso tão incorporado na nossa cultura e a gente é tão criticado, que às vezes não entra na conta esse tipo de coisa que a gente faz. Isso até entrou, porque a gente... Não, desculpa, pode continuar. Esses números até entraram por causa do plano ABC, exatamente, o plano ABC foi um plano extremamente ambicioso, mas, ao mesmo tempo, os números que acabaram de sair, acabou de sair o horário parcial agora em 2020, dos 10 anos do plano ABC, nós superamos as metas que nós tínhamos nos comprometidos, ainda antes do Acordo de Paris, lá em Copenhague, que foi quando surgiu o plano ABC, nós superamos em praticamente todas as tecnologias as metas que a gente tinha colocado lá. E, por exemplo, em fixação biológica de nitrogênio, nós superamos em mais de 100% o que nós tínhamos previsto lá no Acordo de Copenhague. Olha, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que o produtor contribui para que a gente cumpra as nossas metas? Se você já me respondeu, a gente nem... Ó, eu vou contar aqui para você, viu, telespectador, eu não sabia que a área dos bios era a área do Marcelo, eu sabia só que ele era o chefe-geral da Embrapa, meio ambiente, e eu também não sabia, ele não sabia essa pergunta que eu ia fazer e responder sem eu perguntar. A sintonia está boa aqui, né, Marcelo? Só para a gente finalizar, Marcelo, um minutinho de programa, para o produtor ter na cabeça essa consciência, o que você acha que falta ainda para a gente virar a chave e ser a referência de sustentabilidade na produção? Todos nós, a sociedade em geral, para qualquer função e para o produtor rural, produtor de agrícola, nós temos que ter a consciência de que qualquer produto que a gente queira produzir agora para frente, a gente vai ter que levar em conta esses critérios da sustentabilidade. Isso não é uma questão de ideologia ou de qualquer outra coisa. É uma questão de necessidade para que o produtor permaneça no negócio. É uma questão de longevidade do próprio negócio. Por quê? Hoje, o consumidor, ele quer um produto que ele, às vezes, ele nem entende exatamente, mas ele quer saber que o produto foi produzido com sustentabilidade, com ética, com todas essas características. Ele quer ter isso. e hoje, cada vez mais, ele tem acesso à informação e a gente precisa dar a informação correta para ele. Então, a gente já vê vários produtos aí no mercado com diferentes tipos de selo, com diferentes tipos de comunicação de sustentabilidade. E, da agora para frente, isso vai ser uma condição sine qua non, vai ser uma condição, uma exigência. E é um mercado. E é um mercado que paga por isso. A gente tem... O mercado está começando a se movimentar para remunerar isso. Então, nós precisamos mostrar o que nós fazemos e como nós fazemos e, inclusive, trazer aqueles produtores que ainda não fazem, porque nós ainda temos, nós ainda temos produtores que estão fora dessa nova realidade. Nós precisamos trazer esse produtor para dentro desse sistema e mostrar para ele que cuidar da sustentabilidade é cuidar do ganho dele, é cuidar do diferencial do produto dele. Então, acho que isso é fundamental. Não, exatamente. É isso aí. Incentivar quem já está fazendo a fazer melhor e trazer quem não está fazendo para começar a fazer. Tecnologia nós temos... Exatamente. Não, super, super recado aí é que a gente deixe para fechamento. Muito obrigada pela sua presença. Foi extremamente esclarecedor e a gente, eu sigo como uma fã incondicional da Embrapa e muito parabéns pelo seu trabalho. eu espero que de fato a gente consiga esse salto em investimento, que a gente consiga realmente avançar nesse ponto. A gente também não tinha combinado, Samanta, mas essa semana, exatamente ontem, a Embrapa Meio Ambiente completou 38 anos de atividade. Então, nós estamos comemorando essa semana. Então, parabéns para a Embrapa Meio Ambiente. Parabéns. Que bom, que bom. Muito obrigada, Marcelo. Um grande abraço para você e o Ação Sustentável fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho